Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Cássio. Hoje eu vou explicar para vocês como faz para construir um gráfico de setores. Gente, o gráfico de setores é um gráfico como esse aqui, ó. É também conhecido como gráfico de pizza. Olha só. Aqui é a situação final do aluno, né? E mostra os alunos aprovados, reprovados e retidos, reprovados por falta. Então a gente percebe que o azul é o aprovado, que representa 73,5%. O verde é o reprovado, 7,4%. E o reprovado por falta, 19,1%. Então isso aqui foi um exemplo. Agora eu vou mostrar para vocês como faz para a gente fazer, montar um gráfico desse. Então olha só o exemplo. De 20 pessoas pesquisadas sobre comida preferida, foi levantada as seguintes informações. Então olha só. Comida preferida. Lasanha, 10 pessoas votaram. Cheeseburger, 5 pessoas. Sushi, 5 pessoas. Então agora eu vou mostrar para vocês como faz para a gente descobrir aqui e montar esse gráfico. Primeiro passo, gente, é transformar o seguinte, tá? Então vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, essa tabela, para a gente poder não ficar precisando voltar. Pera aí. Copiar. Pera aí. Copiar. Vou para lá. Ó. Gente, ó. Eu tenho a tabela aqui. Pera aí. Copiou até coisa a mais aqui que eu não queria. Gente, olha só então. Comida preferida. Como que a gente vai transformar isso num gráfico de setores? Primeiro passo, a gente vai pensar assim, ó. A gente precisa saber que a circunferência, tá? Toda mede 360 graus. Tá? Circunferência toda. Então, assim, das 20 pessoas pesquisadas, né? As 20 pessoas pesquisadas representam, vamos colocar assim direto, 100% aí, né? Do gráfico. 100%. Mas eu quero discriminar. Eu quero mostrar no gráfico quantas gostam de lasanha, quantas gostam de xisburgo e quantas gostam de sushi. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai precisar primeiro transformar, saber quantos graus cada pessoa, cada voto ali, né? Lasanha, xisburgo, sushi, equivale na circunferência. A gente vai usar uma regra de três. Tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. 20 pessoas equivale aos 360 graus, a volta completa. 10 pessoas equivale a x. A gente vai multiplicar em cruz. Tá? Então, vai ficar como? Vai ficar primeiro 20 vezes x, 20x. Que é igual a quanto, gente? Que é igual a 10 vezes 360. 360 graus. Nem precisa pôr o graus aqui. Então, vai ficar aqui 20x é igual a 3.600. Agora, é só passar o 20 dividindo. Então, 3.600 dividido por 20. x é igual a 180 graus. Então, eu descobri que vale 180 graus. Tá? E a porcentagem? Eu descobri o grau. Agora, eu vou ter que transformar em porcentagem. Porque eu já descobri aqui, ó. O grau, né? Dos 20. Aliás, das 10, que representava a lasanha. Agora, precisa você descobrir a porcentagem. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Agora, a porcentagem. Então, vamos lá, ó. 20 representa 100%. Enquanto 10 representa x%, né? 20 vezes x, 20x. 10 vezes 100, 1000. x é igual a 1000 dividido por 20. Corta um zero em cima e um zero embaixo. 100 dividido por 2 é 50%. Então, eu descobri, então, que lasanha, né? As pessoas que votaram na lasanha representam 50% aí do total de pessoas. Agora, eu vou fazer com o cheeseburger, que é 5. Então, vamos lá. As duas contam, tá? Então, vamos lá. 20 equivale a 360 graus. Vamos colocar aqui pra discriminar. Cheeseburger. Pra gente saber, né? Que a gente põe a conta da lasanha. Então, vamos lá. 20 equivale a 360. 5 equivale a x. Multiplica em cruz. 20x é igual a 5 vezes 360. 20x é igual a... Vamos lá, gente. Pera aí. 360 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 1.800. Tá? Ó. Agora, agora é só fazer x é igual a 1.800 dividido por 20. Corta um zero em cima e um zero embaixo. Fica 180 dividido por 2, que é igual a 90 graus. Descobriu os graus. Descobriu os graus do cheeseburger. Agora, eu vou fazer a conta da... Vou fazer aqui, ó. Da porcentagem. Então, vamos lá. 20 equivale a 100%. E 5 equivale a x, né? Então, multiplica em cruz. Vai ficar 20x é igual a 500. 5 vezes 100 é 500. x é igual a 500 dividido por 20. Corta um zero em cima e um zero embaixo. 50 dividido por 2 é 25%. Gente, o do sushi, a gente não precisa fazer a conta de novo. Porque o número é o mesmo. Então, o sushi vai representar 90 graus e também 25%. Tá? Agora, vamos partir para a construção do gráfico. Eu tenho aqui um modelo, tá? Para quando a gente não tem o compasso, a gente tem esse modelo aqui. Tá? Que a gente vai construir em cima dele. Tá? Então, olha só. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos lá. A gente sabe aqui, ó. Que a lasanha representa 180 graus, 50%. 180 graus. Vamos marcar, então, ó. No gráfico, né? Vamos marcar de preto aqui. Espera aí, deixa eu mudar a cor. Preto. Então, 180 graus, ó. Vai do zero. 180 eu estou vendo aqui, está vendo, gente, ó. Então, a gente vai marcar aqui, ó. Do zero até o 180. Deixa eu te fazer mais retinho, espera aí. Tá? Então, aqui eu tenho metade da circunferência. O que eu vou fazer? Eu vou pintá-la de uma cor. Então, eu vou pintar aqui a lasanha. De rosas, tá? Quando a gente tem um transferidor, né? O transferidor é o que mede os ângulos. Aí, fica fácil. Tá? Então, a gente faz com o transferidor. Agora, isso aqui representa quanto, então? A gente puxa aqui e escreve aqui, ó. 50%. Então, aqui, ó. Como que é o nome da nossa pesquisa? Comida preferida. Vamos colocar aqui, ó. Comida. Tem que dar nome também para o gráfico. Preferida. Tá? Então, 50% prefere o quê, gente? A gente vai escrever aqui. Lasanha. Vamos escrever aqui dentro. Não, a gente pode pôr também. Fazer aqui, ó. Fica melhor. A gente faz uma legenda. Pera aí. Ó. Faz a cor assim do lado e escreve assim. Lasanha. Olha que legal que tá ficando. Agora, vamos ver aqui do cheeseburger. Cheeseburger é 90 graus e 25%. Então, vamos lá. 90 graus. Vamos pegar aqui a caneta preta. 90 graus tá aqui, ó. Em cima, em cima 270. Então, vamos fazer uma reta aqui, ó. Pronto. Então, agora a gente vai pintar de verde. Tem que ser cor diferente, tá? Ó. Pronto. Pintei aí de verde. Tá? Então, eu vou puxar aqui e vou colocar. Vamos pegar o pôr de azul. 25%. Tá? E vamos colocar uma legenda também, igual a gente fez. Pinta de verde um quadradinho. E escreve. Cheeseburger. E por último, o sushi. Que também é 90 graus e 25%. Vamos pintar ele. Já tá aqui. É o que sobrou, né, gente? Vamos pintar de amarelo. Olha só. Vamos pintar de amarelo aqui. Olha só. Olha só. Tá ficando legal, né? Então, a gente puxa aqui. Também escreve 25%. Faz uma legendinha do lado ali, ó. Amarela. E... Enforça bem. E coloca aqui, ó. Su... X. Pronto, gente. Tá pronto o nosso gráfico de setor. Então, é assim que faz. Perceberam, então? Tá? Ficou legal, não ficou, pessoal? Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado aí. Da explicação. Não esquece de deixar o like. E... Se inscrever no canal, pessoal. Até mais, galera.